Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gi e hoje eu quero contar para vocês tudo sobre o SWAP, Serviço Universitário de Apoio Psicopedagógico, que o Noeste oferece aos seus alunos. O ingresso na faculdade pode ser um pouquinho complicado, porque é um novo ritmo, você vai fazer novas amizades, às vezes tem que até vir para uma nova cidade. E olha, com isso muitas dúvidas e angústias podem acabar surgindo. Por isso, a universidade oferece o SWAP. A gente sabe que o ritmo de aprendizagem numa universidade é completamente diferente do que você estava acostumado na escola. E por isso, algumas dificuldades no aprendizado podem acabar surgindo. E ela pode estar ligada ao contexto econômico, social ou até mesmo familiar. Através de atendimentos coletivos e individuais, a UNOeste oferece todo o aconselhamento psicológico e apoio psicopedagógico, para que você consiga passar por toda essa fase de uma forma muito mais leve. Para agendar um atendimento, é muito simples. Basta entrar na área do aluno, clicar em apoio ao estudante e no ícone da SWAP. Bom gente, eu fico por aqui, espero ter te ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!